MÚSICA Posso levá-lo pra oficina, né? Acho que vou pegar esse pra mim. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Vem ver to water. Vão para um banho depois de algumas noites em uma trilha fora de estrada. Pode acreditar. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. MÚSICA 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 Abertura Você chegou ao destino Eu sei que esse investimento pode parecer muita coisa Mas vale a pena, confia em mim Quero te colocar em contato com a Aisha Ela acabou de abrir uma empresa nova Com o serviço de táxi mais rápido do Reino Unido Mas ela não está procurando só um piloto Ela quer um sócio nos negócios E aí, tem interesse? Incrível! Você não vai se arrepender disso E vai ajudar a Aisha de verdade Que bom te ver Você está preparado? A Aisha vai cuidar dos clientes Você cuida da pilotagem Você vai amar a pilotagem E quem é você? Ah, o piloto Aquele que o Joe indicou, tá? Então, o plano de negócio Era de um serviço especial de táxis no Reino Unido Sabe? Chega rápido onde quiser Mas com o Horizon aqui A definição de rápido está mudando Então, você está contratado Sua primeira viagem é... Aliás, meu nome é Aisha Você chegou? Puxa, isso foi rápido Excelente Qual é o seu nome mesmo? Ah, deixa pra lá Eu vou chamar o passageiro pra você A primeira impressão é fundamental Isso tem que ser rápido Limpo e amigável Ai, não Será que eu limpei o carro? Limpei Tenho certeza que sim Você vai levar esse para o festival Atenção pra que tudo corra bem Oi, tudo bem? Uau, estou tão feliz de estar indo para o Horizon, Reino Unido Eu fui no Horizon, Austrália Foi fantástico Já esteve no festival? Não é de falar muito, né? Tudo bem Nunca estive no Reino Unido antes Cheguei ontem à noite Mas eu diria que a principal diferença entre aqui e Austrália É que somos melhores em tudo Em 400 metros, curva à direita Curva à direita Uau, esse é o festival? É imenso Retira o que eu disse Pra variar, acho que vocês britânicos venceram a gente em alguma coisa Curva à esquerda Nossa, quanto tempo levou? Você não fala muito, mas pilota pacas Valeu, amigão Te vejo por aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ufa, tudo certo. Estacione, espere, respire. Ah, não. Não, não, não. O próximo passageiro é um motorista de táxi londrino. Seja rápido, profissional e seja lá o que for, não discorde dele. Eu coloquei a rota no seu computador. Tá funcionando que é uma beleza. Eu consigo marcar pra você sem a gente precisar se preocupar com nomes de ruas e essas coisas. Sabe, na minha época, ser taxista era uma vocação não passa tempo. Agora tudo é smartphone, touchscreen, essas coisas. Você tem seu GPS aí. Vamos ver se consegue me levar para a White House. Em 100 metros, curva à esquerda. Não está indo muito rápido. Quer dizer, eu corto o trânsito de Londres com uma faca quente na manteiga, mas tenho anos de experiência, não é? Não, errou. Você deveria ter virado ali atrás. O que eu te disse? Essas porcarias de parafernália jamais vão substituir o bom e velho senso de direção. Ah, espera. Sim. Ainda está no caminho certo. Vou te contar o que eu gosto do seu local de trabalho. Bom motor, espaçoso, confortável, cinto de cinco pontos, elegante. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Essa é a White House? Já chegamos? Poxa. Bem, acho que você fez direito, não foi? Se estiver passando por Londres, não vá roubar os meus clientes, hein? Hein? Ha, 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 ha Abertura Eu não acredito nisso. O último passageiro fez uma avaliação ruim. Rápido demais, imprudente, não conversa, zero estrela. Que ousadia. Ah, bom, isso não parece ter afetado a demanda. Eu tenho pensado em aumentar a eficiência, então fui à concessionária do Horizon e falei com um rapaz chamado Jamie. Ele parece ser legal, por isso eu deixei que fizesse algumas mudanças no carro. Eu não sei o que ele fez. Depois me conto se sentiu alguma diferença. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Espere aí, eu vou mandar uma mensagem para o passageiro. Ah, espera. Ah, tá bem. O passageiro quer um piloto que dirija como o loco. Você sabe o que fazer, né? Oiê, tô indo para uma casa lá em Derwent Water. O primeiro dia e noite no festival foi incrível. Agora é a hora da festa continuar lá. Ah, você é o piloto com uma avaliação, né? Eu tava esperando que fosse. Muito rápido, muito irado, sem conversa. Pra um londrino é a melhor viagem de táxi de todos os tempos. Vamos lá. Isso foi fantástico. Vim ao Horizon por causa da música, mas jamais imaginei que participaria também de uma corrida. Jess, sou eu. Lembra daquela avaliação hilária que a gente leu do táxi da Aisha? Eu peguei aquele piloto. É. Você tá na festa? Ótimo. Vou estar aí em, sei lá, 10 segundos nessa velocidade. Não, 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 não. Não, 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 não. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Valeu! Divirta-se no festival. Olha, vou dar uma avaliação cinco estrelas. Se tivesse mais, eu daria. Olha, vou dar uma avaliação. Tantas viagens, tantos passageiros. Eu contrataria alguém pra me ajudar a processar tudo, mas eu tenho medo que isso só me dê mais tempo pra entrar em pânico com outra coisa. Certo, temos uma aqui. Eu marquei o local de partida. É uma viagem para o interior. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. E onde está o passageiro? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, antes que caia a chuva. Eu calculei a rota perfeita e passei para o seu computador de bordo. Porque não é como se eu já tivesse milhões de outras coisas pra fazer, né? Tudo bem? Estou encharcada. Obrigada por perguntar. E agora estou enlameando o seu lindo carro limpinho. E, ah, pode me levar pra casa na Broadway, por favor? Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Lindo dia, disse ela. Que tal um passeio no campo? Disse ela. Não precisa levar guarda-chuva, disse ela. O que poderia dar errado? Vocês do festival gostam da chuva, né? Deslizando e escorregando pra todo lado. Sabe o que é engraçado? Onde eu moro chove, tipo, 150 dias por ano. E ainda ficamos surpresos quando isso acontece. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. E eu vou entrar e tomar uma xícara de chá e um banho quente. Bem, bem demorado. Ah, você me salvou. Aproveite o clima. Fico feliz que alguém se divirta com ele. Fico feliz que alguém se divirta com ele. Conversei com a Kira e a regra é clara, não posso ficar com o Subaru, então venha aqui pegá-lo. Apesar de já termos mais passageiros do que a gente consegue lidar, o nosso amigo Joe Carter acha que precisamos fazer um pouco de propaganda. E tá organizando pra gente. Que bom. Não me disse exatamente o porquê, mas ele insiste que você seja o piloto. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Espera, o Joe me mandou uma mensagem. Aish, she nunca é bom quando ele me chama assim. Montei um torneio promocional com vocês e minha marca mais rápidos do mundo pra dar de prêmio a viagem de táxi mais rápida na história da Horizon. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. O vencedor é um fã do Horizon vindo lá dos Estados Unidos. Não se preocupe, seu novo piloto resolve isso. Muito obrigado pela viagem. Eu sei que é estranho e não vamos muito longe, mas eu vim para o festival e sou fã das corridas de arrancada desde criança. Então, nossa, o Horizon é demais, né? Uau. Mal posso esperar pra chegar em casa e contar isso pra todo mundo. Mas ainda vai demorar, o festival ainda não acabou pra mim. Valeu. Eu agradeço você, Joe. E todo mundo. E todo mundo. Ainda bem. Finalmente uma viagem normal. O passageiro teve um problema e precisa chegar em casa. Pode ir. Esse é o local de partida. Depois dessa última, essa viagem vai ser um passeio de domingo. Só pra deixar claro. Não desacelere nem banque o domingueiro. Não desacelere nem banque o domingo. Com alimentar som denuncia de patô. Não desacelar-se. Não desacelare nem banque. Estacione aqui. O passageiro não deve estar longe. Não precisa se preocupar com o carro. Eu já chamei o guincho pra pegá-lo. Ah, é. Acabei de lembrar que a copiadora tá quebrada. Eu vou ter que imprimir essas faturas eu mesma. O que significa que eu vou precisar de uma... Mas não precisa se preocupar com isso. Ali tá o passageiro. Vamos lá. Muito obrigada, mas como chegou aqui tão rápido? Você não soube antes de mim que meu carro ia quebrar, né? É sempre assim. É só precisar estar em algum lugar, acende uma luz e o carro para de funcionar. É como se ele soubesse que a gente precisa ir a algum lugar e então começa a trabalhar contra. Você não... não acha que isso acontece de propósito? Não, não. Claro que não. Não, não. 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 Fantástico! Vou marcar o táxi da Isha nos favoritos e me livrar do carro. Sempre foi uma porcaria mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Local de partida indicado. É um tanto rural, mas acho que deve ser alguém vindo passar o dia na cidade. A CIDADE NO BRASIL Curva à esquerda. Quando for seguro, dê minha volta e retorne. CIDADE NO BRASIL Intacione aqui. Acho que qualquer lugar serve. Hum, não é pra cidade. O destino parece ser no meio de lugar nenhum. Tá bem. Não precisamos porque está indo pra lá. A gente simplesmente vai. Mas você vai tomar cuidado com o táxi andando pelos campos, né? Desculpe por incomodar, mas meu trator está quebrado. Eu sei que o que vou pedir é incomum, mas eu conheço cada grama dessa fazenda e estou acostumado com o meu jeito. Então, por favor, basta seguir exatamente meus atalhos. Para começar, direto por aquele campo. É só passar o galpão e depois pode pegar a trilha. Desculpe por sobre isso, por que eles abandonem seus atalhos? Dupe por Sekitaral. É só passar para a trilha caso. Queza Richmond. Fese Side 2-5 final Agora, cruze a estrada. Meu atalho é muito mais rápido. Através dos câmeros. Esse meu atalho é muito mais rápido. Então, não é um bom atalho? Desculpe se chacoalhou um pouco. Tinha umas gramas novas que eu ainda não conhecia. Acho eu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O próximo passageiro está esperando no local já faz 30 minutos. O que você está esperando? Vai lá! Só porque eles estão apaixonados não significa que podemos nos atrasar. A partida é nos jardins de Mortimer, mas o destino e a rota não estão marcados. Estranho. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Curva à direita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Em 400 metros, você chegará ao destino. Esse é o lugar. É melhor estacionar. Eu só espero que não seja um desses engraçadinhos que na verdade não querem ir a lugar nenhum. Só querem que a gente faça alguma proeza ridícula. A culpa disso é do Joe. Certo. Vou te contar um segredinho. Eu não preciso ir a lugar algum. Você tem a reputação de ser um tipo de piloto manda-chuva. Mas vai precisar um pouco mais do que reputação para me impressionar. Vamos para os jardins de Mortimer. E manda ver no Drift. E manda ver no Drift. É, ok. Isso me impressionou um pouco. É, ok. É, ok. É, ok. É, ok. Eu banquei a polpa, né? Desculpe pela mentira que eu usei para você vir me pegar, mas obrigado pela viagem. Foi uma pilotagem e tanto que você fez. Então, acontece que tem um clube de drift aqui perto que se chama... Bom, clube de drift. Falei com o líder deles, Robert Glenn. Você precisava ver a cara dele quando eu disse que te conhecia. Ele quer te encontrar. Vê o que você consegue fazer no volante. Voltou? É bom ficar sabendo que enquanto você fica passeando por aí, eu fico aqui tentando tocar um serviço sério de passageiro. Não sei se... Ah, o que eu tô dizendo? O táxis da Aisha quase para sem você. Me esquece. Desculpe, mas será que podemos voltar ao normal? Levar pessoas de um lugar a outro. Bem rápido. Faz isso por mim. Ah, obrigada. Certo. Bom, próximo local de partida é marcado. Vamos lá. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Curva à direita. Curva à direita. Estacione aqui. Vou chamar o passageiro. Eu só conversei um pouquinho com a passageira, mas ela parece ser adorável. Só precisa dar um pulinho rápido em Edimburgo para visitar a irmã no subúrbio. É, parece que eles também gostam de ver corridas de automobilismo. Tudo bem, querido? Ah, você não é um desses pilotos do Horizon, é? A minha família inteira é fã de corridas. Eu e minha irmã estamos acompanhando toda a ação no festival. Será que você não poderia pisar fundo só um pouquinho para mim? Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Não está mal, mas parece tão mais rápido na TV. Não dá para ir um pouquinho mais rápido? Vamos lá, querido. Eu quero mesmo fazer meu cabelo esgoçar. Você não faz isso por mim? Eu quero mesmo. Na rotatória, pegue a segunda saída. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Tão rápido a gente está. Ah, isso é maravilhoso. Tudo parece tão indistinto agora. Obrigada. Boa sorte com as corridas no festival. Eu vou torcer por você. Espera só eu contar para minha irmã que viajei em um carro de corridas de verdade. Ela vai dizer que era só um táxi. Mas eu e você sabemos que não. Não é, querido? Ok, ok, calma. Por onde eu começo, eu tenho trabalhado um pouco numa diversificação do negócio que eu não contei para você para não te deixar preocupado. Eu consegui uma limusine com o Jamie do festival. Um cara tão legal. E eu pensei que a gente podia oferecer viagens super luxuosas em alta velocidade. Mas eu devia ter perguntado antes, já que é você quem vai pilotar. E eu acho que a gente vai ter que ir embora. E eu acho que a gente vai ter que ir embora. E eu acho que a gente vai ter que ir embora. E eu acho que a gente vai ter que ir embora. E eu acho que a gente vai ter que ir embora. E eu acho que a gente vai ter que ir embora. E eu acho que a gente vai ter que ir embora. E eu acho que a gente vai ter que ir embora. E eu acho que a gente vai ter que ir embora. E eu acho que a gente vai ter que ir embora. E eu acho que a gente vai ter que ir embora. Vamos lá. Pensa só. Se isso funcionar, podemos virar limusines luxuosas da Aisha. Conseguiu? Certo. Vou marcar no GPS o local da próxima viagem. Voa. E o cara olha para o mecânico e diz, eu adorei, mas esse não é o meu carro. O que achou? Ah! Bem, não faz sentido contar o resto da piada agora que você já sabe o fim. Desculpe. Aliás, meu nome é Jess. Estou só me preparando para um show em Edimburgo. Espero que não se importe. Sabe, tem muita gente que veio para o Festival Horizon e achei que seria legal colocar umas piadas com carros, mas eu não conheço nenhuma. Você conhece? Você é piloto, né? Nenhuma? Tá. É exatamente isso que eu pensava. Fazer piadas de carro com esse pessoal do Horizon é como fazer piada de hambúrguer com vacas. Nenhuma? Nenhuma? Sabe, para um taxista você não é muito de conversar. Em 400 metros, você chegará ao destino. Bem, acho que na próxima vamos pegar o meu amigo Charlie. Talvez ele tenha uma boa. Terminou a viagem? Ah, que bom! E como eles eram? Engraçados? Não, não me conte. Não tenho tempo. Eu atualizei a sua rota para o próximo ponto de partida. É melhor ir andando. Quer saber o quão lento é meu carro? Eu te conto como ele é lento. Ele é tão lento que... Ah, Jess, é você! E aí? Como vai? Está com as piadas de carros prontas para o show? Não, Charlie. O que você tem? Parece que você estava trabalhando em algo. Sim, está aqui. Escuta só. Meu carro é tão lento que quando eu dirijo geralmente chego atrasado em tudo. Essa não foi muito boa, Charlie. Não, não é, né? Tão lento quando... Droga! Esse piloto aqui não está ajudando nada. Esse táxi é mais rápido do que noite de bingo com a minha mãe. Olha, vamos pegar o Harry agora. Vamos torcer para que ele tenha algo. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Ok, viagem confirmada. Ainda bem. Quando estão esperando, esses comediantes não têm nenhum senso de humor. A próxima partida já deve estar no seu GPS. Pise fundo. Tudo legal, gente? Como se chama um piloto sem senso de direção? Calma. Não queremos aborrecer nosso piloto gente fina do Horizon aí na frente. Aliás, sei como termina essa e é uma porcaria. Você tem? Então me conta, porque eu ainda estou trabalhando na de fluorescência. E você, Jesse? O que você tem? Um monte de coisa nenhuma e sem muito tempo para inventar. Algo melhor se esse táxi continuar indo assim. Certo. Que tal esse? Como se chama um comediante que arrumou um emprego de motorista de táxi? Eu usaria essa, cara, se a gente não inventar algo melhor antes de chegar a Edmurro. Certo, certo. Tranquilo. Vamos pegar a Poppy agora. Ela deve ter alguma coisa. Vamos lá. Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Curva fechada à esquerda. Em 200 metros, curva à direita. Curva fechada à direita. Curva fechada à direita. O último passageiro tá lá na Broadway. A gente consegue. Vamos lá. Oi, pessoal. Jess, Charlie, Harry. Nossa, piadas sobre carros são tão difíceis, não é? E essa daqui? Por que o motorista da Horizon atravessou a estrada? É, é, ferrou, hein? Certo. Retiro o que disse. Vamos chegar com o tempo sobrando. Já tentei essa. A resposta é um. O Dave, que trabalha na concessionária, trocou os dois faróis do meu carro em dois segundos cravados. Certo, relaxem, gente. Vamos pegar o Jack antes de ir para o show. Ele é absolutamente hilário. Ele tem que ter alguma coisa. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Curva à esquerda. Curva à esquerda. Última viagem e eles precisam chegar a Edimburgo antes de começar o show. Sem piada agora, mas estamos tão perto. Cuidado com esse último passageiro. Ele é um ator famoso. Sei lá por quê. Ele não parece ser muito legal no telefone. Oi, Jazz, Charlie, Harry, Poppy. Legal encontrar todos vocês. Uau, esse táxi é rápido, hein? Todo mundo animado para o show? Eu estou bastante. Jack, você precisa nos ajudar. Estamos danados. Sério, Jack? Com todo esse pessoal do Horizon na cidade, a gente não pode se ver no palco sem uma piada decente de carro. Vai ficar ridículo. Tipo, tamo bem ferrado. Vamos lá, Jack. Todo mundo está contando com você. O que tem para nós? Não se preocupem. Tenho tudo sob controle. Pronto? Quando um carro deixa de ser um carro. Quando ele vira a esquina. Certo. Vai ser um ótimo show, pessoal. Muito obrigado, piloto. Vamos lá. 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 Vamos lá.